Uma ótima tarde para você que está aqui na Esporte Serra, estamos começando mais uma edição de hábitos e mudanças da nossa primeira temporada. Este é o terceiro programa desta série que aborda uma série de situações que estão no projeto Linha de Chegada. Dentre outras, tem um livro, né? Márcia Tolotti, boa tarde. Boa tarde. Tem um site, tem livro. Tem um site, tem livro, tem campanha com educação gratuita em escolas, tem texto, tem testes. E tem um programa aqui na Esporte Serra. Tem, tem um programa. Viu só? Muito bom. Bom, hoje nós temos três temas para trabalhar com vocês. E a Márcia vai falar um pouquinho para a gente sobre o significado do dinheiro. Será que a gente sabe o que significa o dinheiro, Márcia? Me explica, eu acho que eu não sei. É uma questão bem complexa, né? Porque a gente não para muito para pensar sobre isso. A gente vai simplesmente usando, bem ou mal, a questão do dinheiro. E não se pergunta muito sobre qual é o significado do dinheiro na vida. E isso passa por autoconhecimento, que inclusive está lá no livro, Linha de Chegada. É uma das questões para a gente desenvolver, obviamente, só em relação ao dinheiro, mas em relação ao esporte, a carreira e a tudo. O que significa o dinheiro na minha vida? Para que eu quero? E isso vai determinar a forma como eu ganho, como eu gasto, como eu guardo ou guardo. Então é fundamental a gente desenvolver essa parte do autoconhecimento. Lá no site tem um teste que aponta qual é a relação que a gente tem com o dinheiro. Se é de liberdade, poder, segurança ou relacionamento. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, dá uma olhada lá no site. É gratuito. Faz o teste e comecem a entender um pouquinho mais qual é o significado. Márcia, a gente guarda dinheiro ou a gente gasta o dinheiro? O que é melhor? É bem bom gastar, né? Eu acho que é melhor gastar do que guardar. Eu acho. É, então. A partir do momento que a gente consegue desenvolver um apreço para guardar, a partir do momento que a gente consegue ter uma satisfação também em guardar dinheiro, em aprender a investir, por pouco que seja, porque a gente está falando para pessoas comuns, não para grandes fortunas, porque essa relação já é diferente. A ideia é pessoas comuns, pessoas como a gente, como que pode desenvolver esse gosto também por guardar. Porque acumular dinheiro não é ruim. Muito pelo contrário, a gente consegue fazer bons negócios a partir do momento que a gente tem um pouco mais de dinheiro guardado, a gente consegue lucrar, a gente consegue ter uma segurança um pouco maior e, principalmente, a gente consegue executar alguns planos. Então, se eu tenho um plano de longo prazo, de médio prazo, seja desde comprar algum bem até eu ter um estilo de vida diferente, a gente está numa sociedade capitalista, a gente pesquisa do dinheiro. Portanto, se a gente encarar isso de uma forma mais profissional, entendendo que o dinheiro é uma ponte que leva a gente para lugares que a gente quer, a gente consegue guardar dinheiro para essa vida. Sempre num equilíbrio, não se privando de tudo, mas também não se entregando para qualquer vontade, porque a gente tem muitas vontades. Bom, e aí a gente entra no nosso próximo tema, que é o ressentimento e a economia. De novo, um tema psicológico. Qual que é essa relação, Marcia? As pessoas se magoam de gastar dinheiro, é isso? O ressentimento é um tema bem interessante, porque ele não é só uma mágoa, ele é um pouco além. Ele é uma mágoa que a pessoa tem e que ela acredita que foi causada por alguém e ela se sente no direito de ir à forra, no direito de buscar uma vingança a partir disso. Então, o ressentimento, ele é uma mágoa mais uma ideia de vingança. O que isso significa para essa questão quando a gente pensa na relação da economia? Um fornecedor que vai sacanear uma empresa, por exemplo, um funcionário que vai estragar deliberadamente algum equipamento, alguma peça, alguma coisa. Nos relacionamentos, é aquela mulher que vai pegar o cartão de crédito e vai torrar o dinheiro, já que é o marido que paga, porque ela quer se julgar dele por alguma relação ou vice-versa. Então, o ressentimento, ele faz com que a pessoa acredite que ela pode se vingar. E quando isso está permeado, está perpassado pela questão financeira, o estrago é bastante grande. Então, a gente tem que entender um pouco isso. Existem ruins relacionamentos em que o dinheiro está no meio e que numa hora de se vingar, isso acontece. Acontece sócios de empresas que inconscientemente fazem a empresa falir, porque cada um está numa queda de braço para ver quem tem razão, quem está mais certo. E isso eu já vi, essas questões que já vi acontecer ao longo de muitos anos, tanto atendendo em clínica, quanto na questão das empresas. Então, o ressentimento tem que ter muito cuidado, porque ele acaba, muitas vezes, levando a um prejuízo financeiro imenso. E isso tem a ver com a forma como a gente se relaciona. Os traumas, né? Acho que todas as pessoas têm algum trauma na vida. Isso, de alguma forma, pode afetar, Márcia, a relação com o dinheiro, com a economia, e até com essa relação que a gente falou antes de poupar versus gastar, os traumas influem nisso? A gente vai se relacionar com o dinheiro conforme a nossa história, como é que a gente entendeu desde a infância. Então, como é que na família isso... Como é que era a conversa sobre o dinheiro? Como é que era a relação de poder que tinha em casa com relação ao dinheiro? Vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, tem uma situação, por exemplo, que vão pegar, até mais, clichê, um homem que está sempre envolvido com a questão de comprar carro, trocar carro, pega carro novo, fazendo sempre negociações em torno de carro. E isso a pessoa vai seguir fazendo. Quando ela vai se autoconhecer ou fazer um coaching, psico-financeiro, por exemplo, uma análise, leva isso para entender o porquê. Não é só por uma questão, ah, quero trocar carro, e por uma questão de utilidade. A gente sabe que não tem. Sabe que tem status, vaidade, enfim, uma série de questões envolvidas aí na conta de carro. Quando essa pessoa percebe que, por exemplo, muitas vezes pode estar fazendo um negócio ruim e que é difícil a gente adquirir, difícil a gente adquirir, mas está lá no processo de um coaching financeiro, está fazendo, e consegue perceber, consegue encarar que está fazendo algo errado com relação à compra e troca de carro. Quando a gente vai investigar a história dessa pessoa, a gente vai perceber que carrega um trauma, entre aspas, lá da sua infância, porque o pai sempre quis ter carro, nunca pôde ter carro, o pai sempre teve carro velho e tinha uma dificuldade financeira de trocar um carro. Então, o filho, muitas vezes, quando adulto, de uma forma inconsciente, vai estar envolvido nesse enredamento, a história vai ficar, muitas vezes, aí perdendo dinheiro. Então, por isso que é muito importante olhar também para isso, porque ou a gente está perdendo, ou daí perco e deixo guardar e acho que não posso muito aguardar. Enfim, a gente carrega, assim, o financiamento. Em resumo, olho por olho, dente por dente, deve ser deixado de lado quando o assunto é dinheiro. Não se vingar, não usar do ressentimento na hora de administrar as finanças. É que, em geral, a pessoa não percebe que está se vindo, nem admite. Isso é sempre muito sutil, é uma coisa muito subjetiva. Então, se a pessoa percebe que está num processo de vingança, até é mais fácil. Aí, sim, abandona. Em geral, é inconsciente, as pessoas não percebem, é só quando ela vai poder analisar isso e perceber que repetidamente ela está fazendo alguma coisa e aonde ela acaba se dando mal. A grande questão é essa. O grande recado é esse. A gente não pode se sabotar em aspecto, mas com relação ao dinheiro, também. Tá bem. Qual é o site do Projeto Linha de Chegada? É www.projetolinhadechegada.com.br Faço para escolas receberem campanha de educação de educação infantil gratuita, textos, testes, e-books gratuitos. É só comparecer no site. A gente tem o livro que continua apoiando o projeto e a gente ainda está com outras ideias. Acesse, deixe seu recado na live do Facebook, no nosso canal do YouTube, mande perguntas, enfim, estamos à disposição. Márcia, obrigado. Até a semana que vem. Até. Obrigada, William. Até a próxima edição de Hábitos e Mudanças. Tchau.